Começa dia 4 de fevereiro as inscrições para um dos eventos mais esperados aqui do bairro Cidade Alta no município de Rolim de Moura. O Garoto e Garota Cidade Alta serão escolhidos em abril. Michael é o organizador desse evento. Michael, como é que está funcionando as inscrições para a escolha desse ano do Garoto e Garota Cidade Alta? Olá Marcelino, olá a todos que estão nos acompanhando pelo Estúdio Max e também pelo Rolim Notícia. Um abraço a todos vocês em nome de todos os pais e as crianças do desfile desse ano. Marcelino, igual você disse, um dos eventos mais esperados na Cidade Alta, uma programação que já tem mais de 8 anos de programação Garoto e Garota Cidade Alta e agora 2020 vamos sair da frente mais uma vez. Todos sabem que a Cidade Alta é o único bairro que faz o desfile dos pequenininhos e dos adultos, infantil no caso e juvenil. Começa agora dia 4 de fevereiro na próxima terça-feira pelos WhatsApp, se você quiser fazer a inscrição das suas crianças, procurar eu ou minha esposa, nós estamos organizando, vai ter um grupo do WhatsApp, vem inscrever seus filhos a partir dia 4 agora, terça-feira, começa aí a inscrição para o Garoto e Garota Cidade Alta 2020. Festa vai ser dia 4 e 5 de abril e as inscrições começam agora, terça-feira agora. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Gislane, para o Max, todos que estão nos acompanhando e convidar você, papai e mamãe, a partir de 5 anos de idade, tá Marcelino? Até 25 anos, são duas categorias, dos 5 anos aos 11 anos vai disputar entre si e dos 11 anos aos 25 anos vai disputar entre si. São duas categorias, só a Cidade Alta faz isso, só a nossa comunidade. E desde já agradecer e convidar os empresários, Marcelino, para nos ajudar nesse evento, que todo ano é os empresários que nos ajudam com esse mega evento. O ano passado quem teve aqui viu o tamanho da dimensão do evento que nós fizemos e agora mais uma vez contamos com você. E agradecer a vocês, mais uma vez saindo na frente, nos procurando, nos ajudando a divulgar esse evento que movimenta o Bairro Cidade Alta, movimenta a nossa cidade. Quero agradecer a Ketli Kaspari, a nossa Miss Team Rondônia 2019, que vai nos auxiliar nessas garotas, garota vai estar ensinando os meninos. Agradecer também ao meu amigo Bruno da Fancap, que é um também dos organizadores do evento, que vai me ajudar com as crianças do desfile. Obrigado Bruno, obrigado Ketli. E dizer que para nós, na Cidade Alta, é uma satisfação ter essas pessoas nos ajudando nesse mega evento.